Bom dia, gente! Bom dia! Olá, professora, meu nome é Domingos Oliveira. Vou iniciar um debate aqui em relação ao livro Relativizante, uma introdução à Antropologia Social. E o nosso objetivo aqui é apresentar as ideias do livro e criar debates, apresentar novas perspectivas para a gente construir esse conhecimento, tá? Bom, o livro, ele inicia fazendo já uma diferenciação muito importante entre ciências naturais e ciências sociais. Mas para a gente entender essa relação, essa diferenciação, a gente precisa saber, na produção científica, o que é o sujeito e o que é o objeto. O sujeito, nesse caso, é o cientista, né? É a pessoa, o indivíduo que conhece algo ou que busca conhecer. E o objeto é o objeto de estudo, é aquilo que a gente conhece ou que a gente busca conhecer. Então, às vezes, eu posso me referir até a uma pessoa pelo nome objeto, mas não tirando dela a subjetividade, só porque ela é um objeto de estudo. É apenas isso. Então, a gente percebe que nas ciências biológicas ou nas ciências naturais, o objeto de estudo, eles têm caráter objetivo, eles não são complexos, mas eu vou explicar tudo isso. Eles têm uma constância sistêmica, eles são reproduzíveis em laboratório, e isso aqui é essencial, e a gente tem o mesmo resultado para qualquer observador, tanto aqui no Brasil, quanto na Argentina, quanto em qualquer país da Europa. Na questão das ciências sociais, isso já muda drasticamente. A gente tem a presença de parcialidade por parte do pesquisador. Então, não é um resultado completamente objetivo, como se dá nas ciências naturais. Não ocorre sistematicamente. O fato social que acontece aqui no Brasil não é o mesmo fato social que acontece no Japão. Eles são, portanto, reproduzidos em laboratório. A gente pode até ver o fato social, a gente pode ver, por exemplo, a consciência coletiva acontecendo no cílio. A gente vê, mas não dá para reproduzir no laboratório. combinar todo mundo, ah, vamos recriar o cílio aqui. É algo que acontece, a gente não pode criar do nada. E, portanto, é muito mais complexo. Eu já vou mostrar isso para vocês. Bom, aqui a gente tem o exemplo de um experimento que a gente faz em física, no laboratório de física, para mostrar a diferença dos dois campos de conhecimento. Isso aqui é um equipamento que ele mede a velocidade de um projétil que está em queda livre. Na física, a gente consegue descrever com exatidão como esse movimento aqui vai se dar. A gente conhece todas as variáveis, a gente conhece tudo que pode afetar esse movimento, e a gente é capaz de estabelecer uma lei que vai esclarecer com exatidão como isso se dá. No caso da queda livre, essa lei é a função horária da posição, ela diz que a velocidade do objeto vai ser igual à aceleração da gravidade, que é uma constante, vezes o tempo. A gente tem uma lei que determina isso. E se a gente relembrar as aulas do início do curso, a gente vai perceber que era justamente o que o Conte queria fazer. Ele queria uma lei que explicasse a sociedade com exatidão como acontece na física. Nessa equação aqui, o que ele está dizendo? Que a velocidade do objeto vai ser definida pela aceleração da gravidade, que no planeta Terra é constante, então a gente pode desconsiderar ela. Então a única coisa que vai influenciar essa velocidade no final é o tempo em que o objeto passou caindo. A gente conhece todas as variáveis. Isso não acontece nas ciências sociais. Então o que esse objeto aqui faz? O que esse equipamento faz? A gente coloca uma bola metálica aqui em cima e aperta um botão que vai liberar essa bola. E ela vai começar a cair e passar por esses sensores que vão medir o tempo de queda. E no final ele vai conseguir medir a velocidade e com exatidão cada parte do movimento. Isso nas ciências naturais. Nas ciências sociais isso não existe. Então vemos o exemplo de uma pessoa comendo bolo, que é justamente o exemplo que o autor lhe dá no livro. O que que leva uma pessoa a comer bolo? Ela pode estar com fome, mas ela também pode estar numa festa de aniversário e mesmo sem ter fome vai comer pra comemorar, vai com a pessoa. Ela pode ter feito alguma aposta com os amigos, enfim. tem muitos fatores e pode ser todos esses fatores ao mesmo tempo e não dá pra determinar com exatidão porque que ela está comendo bolo. Diferente da física que a gente consegue determinar com exatidão o que causa o movimento. Então, passando já para como funciona a pesquisa nas duas ciências, eu vou dar um exemplo aqui agora de um biólogo, uma bióloga, no caso, estudando um canguru. É muito fácil estabelecer uma relação objetiva nesse estudo porque o canguru é radicalmente diferente da gente. Nós somos de espécies diferentes. Eu consigo observar ele, estudar os hábitos reprodutivos e os hábitos alimentares. Eu posso ver onde ele habita e tudo isso sem ele questionar a minha pesquisa. É uma relação vertical. Eu estou olhando de cima para baixo. E o que a nossa teoria vai fazer é nos aproximar do universo do canguru. Porém, isso já muda completamente nas ciências sociais. Novamente, se torna muito mais complexo. Porque o que diferencia o antropólogo do objeto de estudo dele não é uma diferenciação de espécies. Não tem diferença biológica. É uma relação de igual para igual. São dois seres humanos. O que pode nos diferenciar? A nossa cultura, os nossos hábitos, a religião, os rituais que a gente pratica. Como a gente percebe a realidade exterior e interior do indivíduo. Então, toda a diferenciação que existe entre esses indivíduos são construções sociais. Mas não existe nada de ordem biológica. E outro fator muito importante é que, ao contrário do canguru, eles podem questionar a minha análise em relação ao comportamento deles. Eu posso mostrar o que eu analisei e eles podem responder o que eles acham da minha análise. Nesse sentido, o autor dá um exemplo muito importante no livro, que é quando ele estudou uma tribo do norte de Goiás, em que ele analisou os nomes que eram dados aos indivíduos da tribo. E ele percebeu que os nomes lá, primeiro, eles não são dados por escolha livre dos pais. Eles são transmitidos, geralmente, pelo tio materno da criança. E os nomes lá, eles cumprem uma função de determinar qual vai ser o papel social do indivíduo na tribo. Pessoas cujos mesmos nomes, elas têm a mesma função social nos rituais e até nos esportes que eles praticam. E aí, ele ressalta um ponto muito importante no livro, que... Quando a gente estuda o que é diferente da nossa cultura, a gente consegue reconhecer a nossa própria vida. Algo que era muito naturalizado, por exemplo, como o nosso sistema de nomes, a gente consegue desnaturalizar, como o título do livro diz, relativizar. Então, sabendo que um nome para eles funciona dessa forma, de transmitir papéis sociais, a gente pode analisar os nossos nomes agora. A gente percebe que o nome na nossa cultura, que ele é uma livre escolha dos pais, ou quem quer que seja o responsável por cada criança, ele tem uma função de individualizar, de separar do coletivo. Tanto é que o esperado é que cada um tenha um nome único, e a gente até se surpreende, né, quando conhece alguém com o mesmo nome nosso. E essa surpresa é demonstrada pelo termo xará, né, que, em vez de tudo, isso significa meu nome. Então, é até uma surpresa quando a gente encontra alguém com o mesmo nome que a gente. Além disso, a gente tem o sopranome, a gente tem o nome que seria da família. E aqui, eu vou dar um exemplo pra gente, que é um nome. Jorge Paulo Lema. Alguém conhece esse nome aqui? Não? E aí eu vou dar outro exemplo, que é o meu próprio nome, que é Domingos Oliveira. Bom, a gente já entendeu que o primeiro nome, no caso aqui o nome composto, ele serve pra individualizar. O meu nome me torna indivíduo, o nome dele torna indivíduo. Porém, o segundo nome, o sobrenome, ele tem função de definir o direito de propriedade que o indivíduo vai ter. Ele define a herança, ele define a sua classe social. Alguém que nascer com esse sobrenome na família do Jorge Paulo Lema, ela já vai nascer dona de praticamente todos os supermercados do Brasil. Vai nascer herdeira, né, de acionista majoritário da Americanas, Porto Frio, Extra. O que vocês pensaram? Esse cara é acionista majoritário. Eu nasci meu sobrenome primeiro, eu nasci herdeiro, mas herdeiro da condição de trabalhador, de precisar vender minha força de trabalho pra sobreviver. Então existe essa diferenciação dada pelos sobrenomes. Alguém aqui vai nascer bivionário por causa desse nome, e eu vou nascer fadado a procurar um salário mínimo por causa do meu sobrenome. E tem gente que ainda defende, né, meritocracia. Mandando o nome dele pra ver se tu vai ter sucesso ou não. Mas, Oliveira, que é lei, é o pessoal do livro. Ah! Não é, não é, não é, não é. A gente ainda vai ter formosa. E você sabe que a gente sai do que é que a gente quer. Mas as pessoas... Ele é formosa, né? Formosa. 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 Existem várias forminas que podem ter esse nome. Mas, com certeza, o meu é muito mais exclusivo do que o meu, né? Tem mês passado. Então, como eu tinha dito, a relação do antropólogo com o objeto de estudo dele é uma relação direta. É de humano pra humano. E isso traz vários benefícios pra antropologia. Primeiro, a gente consegue vencer as concepções evolucionistas. Porque a gente deve lembrar, no século 19, os europeus, com todo o respaldo do cristianismo, eles foram pros outros continentes, vieram pra América, foram pra Ásia, eles dizemaram completamente as outras culturas, porque eles se diziam superiores. Eles achavam que estavam levando o desenvolvimento, a civilização. Então, é importante vencer essa concepção, que a professora bem disse que ainda não está vencida, tem gente que se acha superior, porque, como eu disse no início da apresentação, a única diferença entre a gente são as nossas construções sociais. Mas nós não somos de espécies diferentes. Então, não existe um que é mais evoluído que o outro. Além disso, a gente consegue ultrapassar os preconceitos e a desmoralização do outro. Outro, entre aspas, novamente, porque é outro ser humano, só difere a cultura, e, portanto, a gente não pode desmoralizar. O que leva, por exemplo, uma tribo indígena a ter uma certa visão da natureza que a gente não tem. É só o contexto no qual eles estão inseridos, da ancestralidade deles. Então, a gente não pode olhar com a intenção de julgar e com a intenção de diminuir a crença deles. É muito importante também a presença da dialética, que é justamente esse processo onde eu apresento a minha tese, a minha análise que eu fiz em relação aos posturos deles. Só que agora, ao contrário do Camburu, eles podem me questionar. Eles apresentam mal ditas. Eles falam, não, acho que não é bem assim, tem esse outro lado. Então, o conhecimento é construído agora em diálogo, e não é uma relação vertical, de cima para baixo. E, a partir do diálogo, do mútuo respeito, a gente consegue chegar a uma síntese do conhecimento. E isso, como eu disse, por exemplo, na questão dos nomes, é muito importante para a gente repensar e relativizar as coisas que estão muito naturalizadas para a gente. E aí, termina esses primeiros tópicos, sumerizando, resumindo as diferenças que a gente acabou de expor aqui. Ele diz que as ciências sociais são conhecimentos constituídos sobre os seres humanos e em comunidade, em comunhão, a gente não está estudando como se fosse algo diferente e inferior. E a gente pode relembrar que, no exemplo da queda livre, o nosso objeto de estudo, ele era opaco e mudo. No sentido de que ele não consegue me questionar. E, no caso da bolinha, lá da máquina que eu mostrei, é inanimado. Enquanto nas ciências sociais, não. O objeto é transparente, ele é famante, ele tem a subjetividade dele, a história dele, os costumes dele. E tudo isso deve ser levado em consideração irrespeitável. Então, quando os europeus chegam e eles desconsideram completamente a subjetividade daqueles povos que já tinham descoberto a América, eles estão cometendo, de fato, um crime contra a humanidade. para o final da questão do organismo e a violência, né? O apagamento histórico para o lado daquela pessoa, como posso dar um exemplo, A minha família tem parte de indígena, mas eu fui fazendo uma pesquisa de árvores e de ideológica, eu acho que é interessante. E o meu outro tem passados que são indígenas, e eles estão falando em português, porque é isso, não é?